Bom dia, Bruninho, segunda-feira brava, hein? Tamo indo onde, pai? Vamos rolar aí, tamo indo praia Colocar um pedinho, um pouco do pinho Vou dar aquele mergulho, né? De natura, tá? De zero? É o que a gente precisa, pai Mas é isso Bem-vindo ao Natal, puto nele, na hora Natal, pra Rio Grande do Norte Tamo aí, tamo com a casa aí A meta é pegar uma casa de frente pro mar Deus abençoa a gente aí, pra gente já passar o ano novo No ano novo a gente vai passar o aqui em Baneário Você já foi pra Baneário, Camboriú? Nunca Vou te levar lá, pai Progresso Estamos em Ponta Negra Natal, Rio Grande do Norte Quer mais o que, Bruninho? Sombra Água Mar Metendo uma acha Tamo em pipa, galera Olha esse vento Será que o mar tá quente? Faz uns anos que eu não vou no mar Uns anos, não, uns meses Acho que o mar que eu fui Eu não fui em Baneário Não cheguei no Baneário Acho que foi em Miami Caralho, tá chique, hein? Bom dia, pô Esse bom dia, lindo dia Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí que tá no progresso A vida de todo mundo Todo mundo merece uma chance O sol aí brilha pra todos, mano Tá brilhando pra todo mundo aí Macho Ó, Bruninho já tá metendo macho aí Esse água tá quente Tô querendo comer alguma coisa Comprar uma água Olha lá, Bruninho É isso, mano Eu só quero progresso na vida de todo mundo, mano Deus me deu esse dom É o progresso na vida, mano Não sou o melhor cara do mundo Não sou o O cara, né O melhor Longe disso A minha meta A meta do canal A meta da minha mãe sempre foi essa Ajudar o próximo Eu sempre indaguei minha mãe Mãe, por que que tu tá ajudando essa pessoa aí, mano? Tá tirando nossa comida E dando pro próximo Minha mãe sempre falava Mas filho, não faz falta Eu nunca entendia Eu achava que ela tava tirando do nosso Era muito egoísmo isso, sabe? Com 28 anos eu aprendi o valor do dinheiro, mano Quando o médico falou pra mim Filho Não importa 100 mil que você tem na conta aí Não vai trazer tua mãe de volta Ali Ele bateu nas minhas costas E falou Parabéns, mano Agradeço a tua mãe por ter aprendido Por você ter aprendido o valor do dinheiro E hoje, mano Longe que vai dar errado Mas se tudo der errado, mano Vem trabalhar Tenho meu cref Sou formado em educação física Bora dar aula Bora largar tudo E trabalhar Mas acredito muito Que a tendência é só aumentar, fala-se Mas é muito justo E a gente tá aí ajudando o próximo Ó, Bruninho Muito feliz, Bruninho Mano Todo momento que ele fala É gratidão, mano O tempo todo grato Toguro, sou grato Toguro, Toguro Muito foda Muito foda, fellas Bruninho é muito foda, mano Olha o cachorrinho Olha isso Estou em Ponta Negra O que foi, pai? O que você fez aí? Eu fui Velho, eu fui até aquela boia lá Não foi nada, pai Tô dizendo Tá longe pra caralho, pai Não, agora tá perto Porque o mar A maré Ela tava batendo aqui Assim, ó O que que tu faz na vida aí, pai? Eu sou Eu sou um fã de tudo Trabalho Eu sou bicoqueiro Tiro coco Faço limpeza de coqueiro Trabalho no quiosque Tu bebeu onde, pai? Tá meio alegre? Tô, eu tô alegre Tem que tomar cuidado Bebida e mar, pô É perigoso Então, na hora que eu saio Porque deu câimbra agora Tomar cuidado, pai Dar câimbra lá no meio do caminho Mas foi muito massa Fazia 20 anos que eu não fazia isso E por que fez hoje? Porque falaram pra mim Que pra mim conseguir Me livrar de qualquer mazela Eu tenho que tomar uma atitude radical Então a primeira atitude que eu tive Foi depois de 20 anos Chegar até Chegar até É um limite E tu mora onde aqui? Aqui não Aqui eu moro faz 28 anos E Natal? Na rua Na rua? Mas eu tenho Eu tenho família Eu tenho emprego Pai, eu Eu tô afastado da família Tá com 5 anos É Fechei a empresa Por que, pai? Por causa que a minha mulher Botou chefe nele Com 30 taques sexta 30? 30 taques sexta Todo dia andava de táxi de graça E eu dizia assim Ele não tem dinheiro pra pagar o táxi não E ela falava assim Ah, são meus amigos Caramba, velho A galera De carro amangando Deu E nesse negócio O meu filho hoje Tá com 18 anos Eu fui pai com 15 anos Mas sou feliz Tá ligado? Peraí, peraí Pai Você tá morando na rua Porque tua mulher te chifrou Com 30 taxistas 30 taxistas Pô, mas tu tem que se amar Porra Eu me amo Então Eu perdoei ela Perdoou ela Mas tá na rua, porra Ah, isso aí é Uma outra Longa história Isso aí foi Uma pequena depressão Que eu peguei Quando eu tava Trabalhando no hospital Cuidando de pacientes Em chato terminal Trabalhei 3 anos Em hospitais Cuidando de pacientes De acidentes de moto De matadores E... Caradeada Enfim O que que falta Na tua vida hoje, pô? O que que falta Na minha vida hoje, velho É só eu ver Meu pai e minha mãe E pedir a benção E eles estão na onde? Estão no interior E você vê eles Com frequência? Não Tá com 2 anos Que eu não vejo minha família Tem que ver a família, porra Mas, é Toda vez que eu chego em casa Minha mãe diz assim Meu filho tá tão magrinho Eu digo, mãe Minha mãe também falava isso pra mim, porra Mãe, eu digo assim Ela é mãe, porra Eu digo assim, mãe Gordura a gente ganha E gordura a gente perde Que isso E só por isso faz 2 anos Que você não vê sua mãe, porra? Não Não é só por isso, não Porque o problema É psicológico Eu sou um cara desenrolado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado E tava lá no meio do mar, porra Exatamente Como que é seu nome aí, pai? Na quebrada É Giovanni Giovanni Tem algum apelido? Mestre dos Magos Tem isso mesmo? Por quê? Porque fui casado com uma macumbeira E a mesma mulher que te traga com 30 pessoas, não? Já é outra? É outra Ó, rapaz Tu é cheio das histórias, viu Quais anos você tem? 38 Depois 39 39 anos 40 anos nas costas Quase Quase Tá chegando Quase Tá trabalhando E aí, Bruninho Tá fazendo o que aí, Bruninho? Quase Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado Isso aí Sou um cara É Conheço essa banda Como que não é essa banda? Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas é É forró É isso, Bruninho Tá de cueca Pai, vai com Deus, hein, pai Deus abençoe tua vida Caralho, pai Deus é muito bom Olha lá Acho que ele não é feliz, mano Ele é mais feliz que muita gente, velho Felicidade não é dinheiro, não é ter rico Não é viver na regra, tá ligado, mano? Muita gente acha que a felicidade está em regras Em seguir o que todo mundo faz Em ter uma faculdade Em pegar o metrô E viver igual um rato Tipo Trabalha, estuda Estuda, casa, trabalho E vive nessa rotina O cara foi casado Levou 30 chifras de taxista Casou com a macumbeira Tá vivendo Tá no mar Tá com sorriso Você vê que ele tá com sorridente E tá vivendo, mano A felicidade não tá em regras, não, mano A felicidade tá na vida Eu entrei no mar Pedir a Deus Pra ele me abençoar E esse cara surgiu do nada Pra mostrar que A felicidade existe Olha lá 38 anos, pai Pura saúde, pai E é na capoeira, ó Se tivesse aquele esquema do boxe Eu ia falar Eu ia colocar o cara no boxe Olha lá Deus é abençoado Deus existe Olha lá Não é que ele vai Tamo junto Deus existe, mano Bora Tomar um café Bora, Bruninho Tomar um café, Bruninho E é isso A gente vai rodar o Brasil, hein Vamos rodar o Brasil Conhecendo pessoas Conhecendo o legado Tamo aqui Natal Ponta Negra Curtindo Talvez eu venha aqui de novo Amanhã Curtir uma praia novamente Deus é muito bom Deus existe, mano Amém